Olá pessoal, saudações. Hoje nós vamos fazer uma configuração de comunicação de rusts, de subredes diferentes por meio de roteadores. Para tal, nós vamos tomar como endereço de rede o endereço 192.168.20.0 com 24 bits para máscara. Então, é esta rede aqui que nós queremos subdividir, em nosso caso, em duas subredes. Utilizaremos também o software de simulação chamado Cisco Packet Tracer, que é um software da Cisco para simular redes, simular funcionamento de dispositivos de redes. Então, a primeira pergunta que nós fazemos é, quantas subredes tem esta rede que nós daqui a 20.0, com máscara final 0. É uma rede classe C, uma rede Classful, e que segue então o RFC 19.18. Olha, nós temos 0 subredes. Porém, eu tenho uma rede, que é esta rede 20.0 barra 24, com 254 rust. Se nós fossemos considerar números IPs, seriam 256 números, contados de 0 a 255. Mas a gente desconsidera aqui, o número IP de rede, e nós desconsideramos também o número IP de Broadcast. Então, a rede é 926820.20.0, e o Broadcast é o 926820.255. Então, a segunda pergunta, o que é necessário para criar duas subredes a partir desta rede 926820.0? É necessário invadir um bit, um bitzinho, do endereço de Rusts, adotando, não o Classful, mas o Classless Interdomain Routing, o CIDR, deixando de seguir então o RFC 19.18, né? Vamos deixar de seguir esta padronização, porque a gente está dividindo em duas subredes a rede 20.0, e também a gente está deixando de utilizar a máscara com o final 0. Então, invadindo um bit, ficará duas subredes, pois, 2 elevado a 1 bit, que eu peguei emprestado, peguei emprestado aqui, do quarto octeto. Então, eu peguei esse 1 bit, e a 1 aqui, 2 elevado a 1, porque 2, esses 2 aqui, são os dois valores possíveis para 1 bit, correto? Então, se eu tiver 1 bit, eu tenho dois valores possíveis. 0 ou 1. Tá. Então, continuando, 2 elevado a 1 bit, que eu invadi, são duas, duas, duas subredes. Muito bem. Então, para mim, eu obtei essas duas subredes aí, eu já fiz o cálculo, e agora eu preciso saber qual será a máscara, já que eu deixei de seguir o EF-C1918, e passei a seguir o Classless Interdomain Routing, CIDR. Então, minha máscara aqui vai ser diferente. Eu já sei que se eu colocar aqui, 1, 1, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu vou ter aqui, 2, 5, 5. Esse 2, 5, 5. 2, 5, 5. Esse 2, 5, 5. 2, 5, 5. Esse 2, 5, 5. E, aqui, eu estou invadindo um bit. Então, será 1, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho aqui o restante de bits, né? Na realidade, destinado agora para Rusts, né? E, aqui, eu utilizo para identificar as minhas duas subredes, né? Então, qual será a minha máscara no final das contas, né? Será 2, 5, 5, 2, 5, 5. E, final, 128. Então, aqui, eu já tenho, né? A outra pergunta, qual será a máscara utilizada ao serem criadas duas subredes? Eu posso utilizar essa tabelinha aqui também, né? Então, será 128, né? Se nós colocássemos aqui, a explosão desse último octeto, Aqui, dentro da tabela, seria 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 e 0. Então, somando tudo isso aqui, em decimal, daria 128, né? Então, 128, aqui, eu não considero, e o restante também não considero. Então, 128, peguei o 128, coloquei aqui, ok. Então, eu tenho a minha máscara de subredes, né? Para cada uma das subredes que eu vou criar, né? São duas subredes, todas vão utilizar a mesma máscara. Outra pergunta, quantos IPs terão cada subrede criada? Então, essa pergunta é respondida também utilizando a fórmula, né? Quantos IPs terão cada subrede criada? 2 elevado a 7. Que são esses 7 bits aqui, restantes, né? Eles vão identificar só Rusts. Então, eu vou ter aqui, como números IPs de cada subrede, 128 IPs. Não, considerando, no caso, o IP de rede e o IP do IP de broadcast. Outra pergunta, quantos IPs de Rusts terão cada subrede? Então, são duas subredes. Quantos IPs terão cada subrede dessa? Então, é a mesma fórmula aqui. Aqui é 2 elevado a 7. Porém, aqui, menos 2. Porque aqui, eu estou desconsiderando o IP, que é o identificador da rede, e o IP, que é o IP de broadcast. Então, 126 IPs para Rusts, né? Como endereços de Rusts. Outra pergunta, né? Qual endereço IP de rede, broadcast e máscara, respectivamente, serão usados para cada subrede? Então, se for a primeira subrede, o IP da rede será 192.168.20.0. Esse será o IP da minha primeira subrede, né? Ou também chamada de subrede zero, né? Por causa do zero aqui no final. E o broadcast dessa primeira rede? Então, a gente sabe que dentro da faixa, que vai de 1 até 126, porque são 126 Rusts, né? Somando-se mais um, eu obtenho a máscara. Então, a minha máscara, a minha máscara, não, o meu broadcast, desculpe. Então, 192.168.20.120.7, esse será o meu IP de broadcast dessa rede. E a máscara de subrede, a máscara utilizada para essa primeira subrede, será a 255.255.0.128. Também será utilizada para a segunda subrede. E a segunda subrede? Qual será o endereçamento dela, né? Então, aqui, segunda subrede, ao invés de ser a subrede zero, será a segunda subrede, ou seja, a subrede 128, né? Que é uma continuação, na realidade, né? Se o meu IP de broadcast é 127, logo, a próxima subrede será o IP 128. E como eu sei que, aqui, novamente, né? Que dentro da faixa, que vai de 129 a 254, somando-se mais um, eu obtenho o IP de broadcast, né? Porque dentro da faixa de 126 rust, né? O último IP destinado, o último IP válido destinado para rust, somado mais um, será, na realidade, o IP de broadcast, então, 255. E a máscara? A máscara continua a mesma para as duas subredes. Aqui, na letra G. Considerando que o número IP, que deve ser destinado para roteadores, gateways e dispositivos intermediários de rede, que devem, né? Devem começar pelos primeiros endereços IPs válidos para rusts de cada subrede, Quais serão os números IPs destinados a serem endereços IPs de gateway em cada subrede, respectivamente? Então, na primeira subrede, nessa primeira subrede aqui, já que eu quero considerar como sendo os primeiros endereços IPs válidos para rusts destinados para dispositivos intermediários de rede, Então, aqui, o primeiro IP de gateway será o 192, o 68, o 20.1. Isso é o IP do gateway da primeira subrede. E o 192, o 68, o 20.129 é o IP do gateway da segunda subrede.